Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje com uma dupla aqui extraordinária. Com o Paulo Azevedo, que é o CEO da Câmara Indo-Brasileira. E com Maurício Kinoploch, diretor de planejamento do IRM, do Instituto Rio Metrópole. Muito bem-vindos. E o doutor Ednei de Oliveira, presidente do Condeportes. Vamos lá para mais um podcast. Um monte de novidades aí para vocês. Bom, Maurício. Vamos começar pelo Maurício. Maurício, me conta um pouquinho do que é o Instituto Rio Metrópole, como ele funciona, que projetos são esses, o que faz, como nasceu. Conta um pouquinho para a gente o que é o Instituto. Está legal, Ricardo. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar junto com o Paulo da Câmara Indo-Brasileira, com o Ednei aqui, diretor-presidente da Condeportes. Bom, o Instituto Rio Metrópole, ele foi criado em 1900, não, em 2020, com o objetivo muito claro, organizar a nossa região metropolitana no Rio de Janeiro. Ele surge de uma legislação federal, que é o Estatuto da Metrópole. Isso é algo bem interessante, porque o Brasil tem 65% da população mora nas regiões metropolitanas. Nós temos 80 regiões metropolitanas formalmente constituídas. Então, se você resolver o problema das regiões metropolitanas, você resolve 65% do problema do país. Claro que é onde estão as grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, os grandes desafios. O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a se adequar a essa nova legislação. Então, na verdade, a nossa região metropolitana, através do Instituto Rio Metrópole, que é o órgão executivo dessa governança, a gente tem a função de criar políticas públicas de Estado que sejam de impacto nessa região metropolitana. Nossa região metropolitana tem 22 municípios. Em um desenho rápido, além da cidade do Rio de Janeiro, se a gente olhar o nosso arco metropolitano, que vai de Itaguaí até Maricá, passando por toda a Baixada Fluminense e cortando todo o leste metropolitano, é aí onde está a nossa região metropolitana e, ainda mais, com Petrópolis, que pega um pedacinho da região serrana, mas também faz parte da nossa região metropolitana. Nós temos 75% do PIB e, mais ou menos, 75% da população do Estado inteiro. Então, qualquer grande projeto que a gente consiga desenvolver na nossa região metropolitana não só traz um impacto para esta região, como traz um grande impacto para o Estado como um todo. Apesar de a gente ser um órgão muito novo e essa governança ser relativamente nova, eu posso dizer para você que a gente já tem um grande case de sucesso que hoje o cidadão já vivencia, que foi a concessão do saneamento. A concessão do saneamento no nosso Estado foi uma concessão metropolitana e, graças a essa escalabilidade da concessão metropolitana, a gente conseguiu, junto com o Estado do Rio de Janeiro, que conduz esse contrato de concessão, levar não só para a região metropolitana, mas para todas as demais cidades do Estado. Então, hoje o saneamento, especialmente na parte de distribuição de água e de esgotamento sanitário, que já é uma realidade, ele só foi possível graças a essa constituição, essa governança metropolitana que o Rio de Janeiro tem hoje em dia. E, volto a frisar, é um órgão que tem como missão deliberar os projetos que sejam de impacto metropolitano na área do saneamento, na área da mobilidade, na área da comunicação digital, na área de energia, na área de habitação de interesse social. E todos esses projetos são projetos de longo prazo, ou seja, projetos de Estado. Então, nós estamos aqui realmente promovendo política pública de Estado. Isso é uma coisa que a sociedade precisa cobrar dos nossos governantes. Políticas públicas de Estado. Então, o Instituto, ele modela projetos de interesse social e... E econômicos também. E econômicos. Para a iniciativa privada participar, como é que acontece? É só dinheiro do Estado? É dinheiro do Estado e dinheiro também... Existem PPPs? Quer dizer, você acabou de dar um exemplo da questão do saneamento. A gente já começa a ver as tartarugas voltando para a Baía de Guanabara, os golfinhos acompanhando as embarcações, o que é extraordinário para o Rio de Janeiro. É verdade. É só... Me conta como é que a iniciativa privada está participando e como que é modelado. A taxa de retorno é uma taxa sempre interessante para que a iniciativa privada venha. O governo... Os governos, que aí não necessariamente só o governo do Estado, pelo que eu entendo, participa daquela determinada ação, mas... O governo federal também pode entrar, uma prefeitura ou outra colaborando também. Eles entram... Como é que funciona? Quem está vendo a gente lá e pensa assim, eu quero investir numa área diferente da que eu já atuo? Como é que funciona? Então, na verdade, essa governança, ela começa com um planejamento. Então, a nossa região metropolitana, ela tem um plano de desenvolvimento urbano integrado, que foi... Começou a ser construído em 2015 e foi entregue em 2019. 2018 para 2019. Ele tem todo um planejamento na área econômica, na área social, na área territorial. A gente prevê nesse planejamento a criação de novas centralidades, centralidades, inclusive, dotadas de capacidade de receber o cidadão para não só residir, como para trabalhar, para estudar, para se tratar numa região que seja realmente preparada para isso. E, ao mesmo tempo, o planejamento, ele também prevê como a gente combater desigualdades e, principalmente, diminuir toda a desordem que, ao longo dos últimos anos, foi ocorrendo na nossa região metropolitana. Aliás, não é só na nossa, não. É natural. Quando as regiões metropolitanas começaram a surgir no Brasil, na década de 70 ainda, era muito normal a gente ter uma cidade que, normalmente, é a capital da metrópole muito forte e as outras no entorno sendo as cidades dormitórias, aquelas onde os cidadãos só vão para dormir, porque eles vão trabalhar, eles vão estudar, eles vão se tratar sempre na principal cidade da metrópole. Então, o nosso planejamento estratégico é para, primeiro, acabar com isso. Esse é o primeiro ponto. Claro que há uma série de ações que o Estado pode e deve induzir, mas ele não tem recursos para poder bancar. Então, vou te dar um exemplo da concessão do saneamento. A concessão do saneamento tem investimentos previstos nos próximos 30 anos algo em torno a R$ 100 bilhões. O governo do Estado do Rio de Janeiro não tem esse recurso para botar e fazer com que isso daí aconteça. Então, esse foi um trabalho feito em conjunto com o governo federal e com os municípios. Acho que é muito importante colocar isso. A governança metropolitana tem o governo do Estado participando, mas tem todas as 22 prefeituras também fazendo parte desse conselho. Todos têm direito a voto, a diferença é que os votos têm alguns pesos em relação aos seus tamanhos populacionais. Mas há uma ponderação nessa votação e há uma coisa muito importante, há uma compulsoriedade. O que isso significa? Significa que as decisões tomadas dentro desse conselho, ainda que um ou outro município, por algum motivo, não queira, mas se foi um consenso da maioria, para o bem geral, ele participa. Então, assim foi feito com o saneamento. Então, nós não tínhamos esse recurso. O governo federal entrou através do BNDES aportando isso e, obviamente, as empresas que hoje são as concessionárias que aí estão, trouxeram garantias e fundos de investimento para isso. E foi um sucesso enorme. É o maior projeto de concessão da América Latina, até o momento, foi a concessão do Estado do Rio de Janeiro na área do saneamento. Maurício, antes de passar para o Paulo... Eu queria aproveitar só uma, deixa, Ricardo. Aproveitar e cumprimentar o Paulo, o Ricardo e o Maurício, que é um prazer muito grande recebê-los aqui. Mas, dentro dessa colocação e da sua função dentro do IRM, que é do planejamento, e a questão da mobilidade e do planejamento da região metropolitana, como você disse, a gente percebe que os problemas criados por questão de mobilidade, de condição de qualidade de vida, de saúde, geração de emprego para as pessoas, é a falta do planejamento num projeto. Por exemplo, você vai fazer um loteamento ou criar um condomínio que cause um impacto, um condomínio grande, que cause um impacto grande, questão de infraestrutura, questão de... Enfim, de toda a logística. Aí a pergunta é a seguinte, o IRM, através do planejamento, dessa gestão do Estado, o município tem as suas autonomias. Ele participando, o município participando desse conselho, sendo compulsório, como você disse, o IRM, ele consegue determinar regras nesse sentido? Então, na verdade, mais uma vez, o IRM, dentro dessa governança, ele é o órgão executivo. Então, quem é o órgão que realmente delibera? É o nosso conselho. Esse conselho é formado pelos 22 prefeitos e pelo governador. A grande função do IRM, e a grande função da questão metropolitana, é a articulação. E é um ambiente onde a gente, de uma maneira bastante democrática, e com o apoio muito grande dos técnicos de cada um dos municípios, a gente analisa todas essas questões num patamar um pouco mais elevado. Tudo isso que você comentou, Ednei, você tem razão, mas são problemas de décadas. O Rio de Janeiro, especificamente, a gente não pode esquecer, e as novas gerações, às vezes, nem se lembram disso, nós passamos por uma série de transformações, porque nós, durante décadas, fomos capital da República, então, nós éramos um distrito federal. Na década de 60, nós deixamos de ser capital da República. Na década de 70, houve uma fusão, e nós deixamos de ser o estado da Guanabara e passamos a ser apenas a cidade do Rio de Janeiro. Esse apenas não é demérito, não, é porque em termos de tributos, em termos de arrecadação, nós perdemos muito. Mas, por sorte, o Rio de Janeiro é bastante resiliente. Então, a gente... Deu muito e a responsabilidade se manteve. E a responsabilidade se manteve. Então, assim, é uma coisa até que eu costumo colocar bastante, não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Não existem. Então, o que a gente hoje está fazendo é colocar o planejamento em pauta. Claro que esse planejamento tem uma série de prioridades que a gente vai analisando na medida em que as oportunidades surjam. Então, por exemplo, o saneamento era algo prioritário? Sem dúvida era. Mas por que ele saiu na frente de outros? Porque houve um marco regulatório do saneamento aprovado no Congresso Nacional, inclusive com prazos a serem cumpridos. Então, aquilo forçou com que a gente fizesse. Nesse momento, a gente tem um trabalho muito forte. A gente acabou de fechar o nosso plano metropolitano de resíduos sólidos, que é algo que a gente precisa também resolver. A gente já tem um planejamento, a gente tem um norte para isso. Nós temos dentro do IRM, é bom até colocar, é um órgão que ele tem, além da minha diretoria, que é de planejamento e projetos, e uma diretoria interna, que é a diretoria de gestão interna, que o próprio nome já diz, nós temos mais três diretorias, que são diretorias finalistas. Então, nós temos uma diretoria de saneamento que cuida especificamente da parte do saneamento, nas suas quatro vertentes, distribuição de água, esgotamento sanitário, a parte dos resíduos sólidos e a parte da macrodrenagem. Nós temos uma diretoria de mobilidade que hoje tem como missão tentar, de alguma maneira, coordenar e articular toda essa infraestrutura da nossa metrópole, que é uma grande dificuldade. E, mais uma vez, ela não é uma dificuldade porque alguém criou a dificuldade. É porque, na verdade, a metrópole foi crescendo de uma maneira não planejada, desorganizada, e a mobilidade também acabou seguindo essa mesma linha. Então, hoje, todos os movimentos que são feitos para, de alguma maneira, regulamentar e melhorar essa mobilidade, é claro que, num primeiro momento, causam um impacto. Mas, a médio e longo prazo, a gente consegue verificar a sequência de tudo isso. E nós temos uma terceira diretoria, que é a Diretoria de Desenvolvimento Metropolitano, que cuida de tudo relacionado ao desenvolvimento econômico e social, que não seja saneamento e que não seja mobilidade. Então, toda a parte relacionada à habitação, toda a parte relacionada à tecnologia, a parte relacionada à energia, a parte relacionada a termos, como colocamos aqui, oportunidade na área de agronegócios, oportunidade na área de novos distritos industriais e zonas de interesse metropolitano. Tudo isso passa pela Diretoria de Desenvolvimento. E a mim, como diretor de Planejamento e Projetos, cabe acompanhar esses projetos, informar quais são as prioridades e ajudá-los a conduzir esse processo como um todo. Mais uma bola de fogo para você, Maurício. Obrigado. É o seguinte, cara, antes de passar para o Paulo, porque eu acho que tem ligação e eu acho que essa potencial parceria com a Índia é fundamental, é muito importante para a gente. Você falou de arco metropolitano. Cadê o arco ferroviário? Cadê a conexão ferroviária que há 170 anos a Associação Comercial do Rio de Janeiro, quando ainda havia a participação do Visconde de Mauá, Visconde é maior do que Barão, ele é conhecido como Barão de Mauá, mas ele se tornou Visconde de Mauá, criou a primeira ferrovia. No dia 30 de abril, foi inauguração da primeira ferrovia. Cadê aquele kick-off, aquele ponto de partida para uma evolução do país de forma vigorosa, consistente? Por que ela foi abandonada? Ou não precisa me responder por que ela foi abandonada, porque talvez todo brasileiro desconfie por que ela foi abandonada, mas o que interessa para nós é ela está na pauta do IRM? Então, na área de mobilidade, aonde a gente mais planejou e mais pode atuar é justamente no transporte de passageiros e cargas de alta capacidade, de média e alta capacidade. Então, por exemplo, a gente não trabalha ou entra muito no mérito do transporte de baixa capacidade, que é o que gera o dia a dia das cidades. Isso daí, as prefeituras, elas não só têm autonomia, como têm competência para fazê-lo. A gente realmente atua naquele momento, naquele sistema, quando há uma interconexão entre todos eles. Especificamente em relação ao tema do transporte de carga ferroviário. Lá atrás, por que foi abandonado? Isso é uma outra história. A gente teve aí, em algum momento no país, alguém que resolveu fazer 50 anos em 5. E, entre outras coisas, os projetos de longo prazo, de médio e longo prazo, foram abandonados. Nem sempre o mais rápido é o melhor. Deixa eu até dar um porém aí, porque o mais rápido é mais rápido entre aspas, porque você construir uma rodovia sem a base dessa rodovia gera o que nós vemos aí, que é reparar essa rodovia constante e eternamente sendo reparada. Reparar o erro é muito mais difícil. Porque não há drenagem como deve haver a drenagem e por aí vai. Então, é também preocupante essa questão que você muito bem colocou dos 50 anos em 5, porque não tem mágica. Problemas difíceis precisam ter soluções mais complexas. Exato. É isso mesmo. Mas, sim, respondendo a esse tema da ferrovia, ele é um tema tratado não só pelo nosso instituto, mas principalmente em conjunto com o Estado e com a União, porque as concessões, inclusive, elas advêm da União. Então, a gente atua muito. Vou te dar um exemplo. Recentemente, a MRS, que tem uma linha logística que atravessa praticamente toda a região metropolitana, na renovação da concessão, nós atuamos junto com eles para que houvesse melhorias e contrapartidas para aquela área na região metropolitana. Então, hoje, a linha da MRS, por exemplo, ela corta, além do Rio de Janeiro, ela corta São João de Miriti, ela corta Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, enfim, ela corta boa parte ali da região metropolitana. E, dentre as melhorias que a MRS tem o compromisso de fazer isso, é um compromisso junto com a NTT, que foi a agência reguladora que acabou dando essa nova concessão para eles, tem uma série de melhorias nesses municípios. Então, isso já foi uma interação desse conceito de articulação metropolitana com as outras áreas. E é claro que é fundamental que a gente desenvolva essa parte de logística ferroviária, mas também indo por esse ângulo da macro-drenagem tem que estar melhor feita. As áreas, as apas de proteção ambiental tem que estar bem definidas, inclusive, para a gente ver quais são os melhores caminhos. O tema, a gente estava conversando um pouco aqui antes do tema do gás, dos nossos gasodutos. Tudo isso são áreas de logística, infraestrutura logística que são fundamentais que a gente atua em conjunto com elas para que a gente possa realmente ter infraestruturas longevas, que realmente nos levem Maldício, eu tenho um monte de coisa para te perguntar, mas eu vou passar para o... Eu vou perguntar. Já deixa, deixa para o... Já, já. A gente tem que fazer um programa de duas horas com ele direto. Então, porque... Assim, muito nos empolga o que vocês estão fazendo no IRM. Por isso, esse bolo de perguntas, eu acho que era um anseio da sociedade ter uma estrutura tão bem organizada como o IRM para impulsionar a nossa economia, organizar, e eu falo ali, já vou passar agora para o Paulo, se prepara, Paulo. A bola de fogo, ela volta, entendeu? Porque eu falo para além da questão logística, eu falo do transporte de passageiros, porque quando você tem uma economia onde a base é serviço, opa, eu preciso transportar pessoas, eu preciso construir plataformas e estruturas no Rio de Janeiro, porque é a menor distância, principalmente para a Bacia de Santos. Como que essas pessoas vão se deslocar para as áreas de produção dessas plataformas se eu não tenho um transporte de massa adequado para isso? Então, vira um entrave. Como é que eu converso com o governo de São Paulo, que está fazendo a conexão de São Paulo e Campinas por um trem de uma velocidade um pouco mais alta? O ideal é que chegue perto de uma hora, o sujeito saia de São Paulo no Expresso e chegue em Campinas? Como é que eu vou me conectar? E aí eu vou para você. como é que a Índia, considerando toda essa experiência que passou agora do G20, o lado do B20, o business que acontece em torno dessa grande reunião, dessa grande conversa, como é que a Índia vê o Brasil e eu quero ouvir sobre a sua conversa com o governador de São Paulo, porque ele está voando lá com relação a essa questão de logística, de mobilidade e é um bom exemplo, eu prefiro ter alguém correndo para eu buscar o nosso espírito de competitividade, como é que a Índia pode ajudar nesse processo todo? Como é que a Índia vê a gente? Eu acho que o gancho da parte de mobilidade que estava conversando com o Maurício é muito importante, porque a Índia também tem os seus problemas, é a maior população do mundo, acho que os problemas da região metropolitana do Rio de Janeiro, a Índia já passa por isso e ela também está buscando novas soluções, apesar de ter aquela malha viária antiga que todos veem em vídeos, os indianos em cima do trem é o país que mais está construindo trilhos, é um país que está construindo basicamente quase 40 aeroportos do zero, é um país que planejou essa infraestrutura e está executando essa infraestrutura muito bem, e nós temos muito a aprender e interagir com a Índia, dessa parte estratégica, e o G20 é a melhor oportunidade para fazer essa interação e para conseguir trazer esse aprendizado, não só do evento como o G20, dos projetos, da parte de infraestrutura que nós estávamos falando, a parte econômica é muito importante, mas para que nós possamos aprender o que foi feito na Índia e implementarmos no Brasil, acho que é um dos, é uma das grandes, uma grande dágiva de ter outro país que não é tão desenvolvido, como os Estados Unidos, como a França, porque o Brasil, aquele eixo sul-sul, o Brasil tem muito em comum com a Índia, em relação a grandes populações, grandes metrópoles, problemas econômicos, a parte também das grandes diferenças econômicas entre os ricos e os pobres, então acredito que temos muito a aprender com eles. Falando um pouquinho do Estado de São Paulo, eu não posso falar, representando, não posso falar muitas coisas das conversas, mas o que eu posso dizer é que o Estado de São Paulo tem se posicionado muito bem, tem se planejado e trabalhado muito bem para iniciar esses projetos com a Índia, como alguns outros também. Coisas internas eu não posso falar, você me perdoa. Eu vou despertar mais para você contar aqui para a gente até o final do podcast. O que eu posso falar é o seguinte, que nós tivemos reuniões excelentes aqui no Rio de Janeiro, existe a vontade, existe o interesse em trabalhar em conjunto com a Índia e vem o que você me perguntou, o indiano ainda não conhece o Brasil, ele ainda não descobriu o Brasil, só que na nossa última viagem fizemos várias visitas de governo, federações, associações comerciais grandes, porque lá são números enormes. Nós temos um MOU, uma parceria com uma caramba de comércio do interior, não é nem de uma cidade de capital e não é nem das principais cidades, chega a ser 2 milhões de membros. São números... Parecido com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. A Associação Comercial deles lá são 17 andares, eles têm o próprio estádio e têm o próprio centro de convenções. Bom, a gente não está longe, nós temos 15 andares aqui. Então, ó, está ótimo, está ótimo. Mas lá são números grandiosos e eles têm o interesse pelo Brasil de investir, de vir, de comprar, de vender e a nossa Câmara de Comércio aqui para isso. A Câmara de Comércio, não falei muito dela ainda, mas o foco dela é extremamente comercial. É o que falta essa pegada comercial, das missões, das visitas, da identificação dos players e das oportunidades de investimento em conjunto. Podemos trazer muito para o Rio de Janeiro. a Índia, ela se posiciona como líder em energia, óleo e gás e também energias sustentáveis, renováveis, que eu acho que é um dos maiores interesses aqui do Estado. É um polo tecnológico, se não o melhor do mundo, para os Estados Unidos e a China. Então, nós temos muito o que colaborar na parte de tecnologia. Falando um pouquinho do setor médico, os farmacêuticos, o mundo viu aí a pandemia. A Índia forneceu o mundo inteiro. Então, você tem muitas empresas farmacêuticas com interesse de vir para o Brasil, por que não o Rio de Janeiro, que já tem essa vocação, você tem a Feofruz. Nós temos uma estrutura aqui no Rio de Janeiro, um parque farmacêutico bem importante ali em Jacarepaguá. Equipamentos médicos também, saindo dos top 3 do mundo, setor têxtil e várias outras áreas. A parte de mobilidade é muito forte, cidades inteligentes são muito fortes, que tem a ver com a tecnologia. Então, temos muito muita sinergia com a Índia, muito o que trazer para o Rio de Janeiro e também o Rio de Janeiro tem muito a oferecer. Então, acho muito importante até mencionar essa missão que nós estamos fazendo não com o Estado, mas com empresas, com setores, instituições aqui do Rio de Janeiro para o meio de março. Nós vamos para a Índia para realmente buscar, conversar com os fundos de investimento, com os bancos, com as federações, com as associações comerciais que são muito importantes. É importante essa interação do empresário com a associação comercial, porque é ela que traz a oportunidade. Então, nós já vamos com uma agenda programada, com vários setores que foram mencionados, com os interesses, tentando buscar os interesses do Rio de Janeiro para trazer esses investimentos. Também que essas empresas possam se instalar no Rio de Janeiro. Se nós não apresentarmos as oportunidades, o tamanho do Rio de Janeiro e o que o Rio de Janeiro pode proporcionar, como mercado, como a parte histórica do Rio de Janeiro e a parte estratégica, eles não vão saber. Então, é muito importante essa missão. Aquele velho ditado, não é Paulo? O que não é visto, não é lembrado. Exatamente. Realmente, esse trabalho que a Câmara de Comércio, em que você é o senhor, você preside, é fundamental para que haja essa interação, junto com a associação comercial, através do centro de negócios, que o objetivo realmente é fomentar e mostrar a importância do Rio de Janeiro para o mundo. E essa missão que vocês estão programando para março, com certeza a gente vai procurar, buscar mais parceiros para que a gente esteja junto. E deixa o convite, todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, estão convidados a procurar a Câmara, seja no Instagram, por e-mail, seja no LinkedIn, procure a Câmara, fale, assisti vocês lá, escutei vocês lá no RJ+. Temos o interesse de participar da missão, ou gostaríamos de saber das oportunidades. Porque a Índia é uma oportunidade de duas vias. Você pode vender produtos, como você pode trazer tecnologias, produtos, negócios. É o mundo de oportunidade, é o novo mundo, é o país com o maior crescimento econômico mundial. Como é que você vê, Paulo, o Rio de Janeiro, você falou uma coisa interessante, de repente, a gente tem lá um empresário que está assistindo o podcast, um investidor, que fala, caramba, eu pensei em montar uma operação nossa em Miami, a cidade brasileira mais distante do Rio de Janeiro. Sim. Morela é, sai bem. Então, em Miami, ou não, em Lisboa, que é muito falado, são várias as opções, mas, de repente, o Paulo falou aqui da Índia. Como é que funciona? Quais são as vantagens competitivas que você vê no Rio de Janeiro para que possa se exportar? Evidentemente, a construção civil, ela é, definitivamente, uma especialidade do Brasil, uma especialidade das construtoras do Rio de Janeiro, por conta da variedade de solos e de condições que nós temos no Brasil. E tem experiência. Temos essa experiência, já sofremos, então, experiência adquirida. O que você vê com vantagem competitiva, além de sermos essa plataforma de negócios? É muito mais confortável você fazer uma agenda de um negócio no Rio de Janeiro do que em um outro município. É fácil essa conexão? E todos já conhecem e têm o desejo de vir ao Rio de Janeiro. Isso é válido. Todas as delegações de indianos, seja de 5, de 40 pessoas, o Rio de Janeiro sempre está na agenda. Então, quando você fala de Rio de Janeiro, de Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça, como o mundo todo, é o Rio de Janeiro. E o indiano, ele ainda não descobriu o Brasil, como eu disse. Então, como porta de entrada, muitos pensam na Europa, o mercado europeu, qual a porta de entrada? É Portugal. E qual a porta de entrada para o resto do Brasil? É e deve ser o Rio de Janeiro. Então, a partir do momento que você traz elegações, empresas, fundos de investimento, distribuidoras, representações comerciais, tem que fazer parte da agenda. E nós precisamos construir aqui, o que a gente estava conversando mais cedo, a Índia hoje, a gente está redescobrindo o caminho das Índias. ainda não existe essa avenida entre o Brasil e a Índia. A Câmara de Comércio está aqui para construí-la em conjunto com todos os parceiros, com a Associação Comercial, com os governos. É importante esse momento de fazer esse trabalho por conta da globalização e o movimento que está acontecendo no mundo. A gente vê a Argentina agora começando uma nova triagem, uma nova fase. O Brasil se posicionando, enfim, essa questão é importante. Temos o BRICS que cresceu, que ampliou muito, com a entrada da Arábia, enfim, de vários países dentro disso. E a Índia é, no cenário mundial, uma das economias mais pujantes que tem. Na verdade, é a mais. É a mais pujante. É uma maior população, a criatividade do indiano é uma coisa absurda. O indiano realmente tem muita criatividade. Ele sempre está na frente da questão tecnológica. E faz parte da sobrevivência. É parecido aqui com a gente, como você muito bem falou, A gente tem essa sinergia e a gente precisa explorar isso. Nós somos criativos porque se não formos, a gente morre. Não sobreviveríamos. Então, é uma outra característica. E uma coisa importante também com a Índia, a parte cultural mete entre as duas culturas é impressionante. Eles são muito afetivos, eles são acalorados como o brasileiro, eles respeitam muito religiões diferentes, eles tratam, por exemplo, quando você vai para a Índia, eles têm um ditado que, na verdade, faz parte da vivência. Qualquer convidado na casa do indiano é tratado como um deus, ele tem que ser tratado como um deus. O respeito é muito grande. e eles respeitam muito o Brasil, por não conhecerem muito, mas o pouco que eles conhecem, eles respeitam. E eles veem o Brasil como esse hub da América Latina, que agora a Índia está no momento de expansão, é o país que mais cresce no mundo, com a população mais jovem do mundo, com a média de idade de 22 anos de idade, e com o custo da mão de obra uma das mais baratas do mundo. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. Mão de obra mais barata, não era da China mais barata? Não é mais. Já foi há muitos anos. Hoje a China é um país que cresceu, se desenvolveu, principalmente nas grandes metrópoles, então o custo dessa população que envelheceu bastante, não que a China não seja uma opção ainda, a China ainda está crescendo e está levando E uma estrutura toda montada. Exato. Só que agora é o momento, o milagre econômico que aconteceu na China e está acontecendo na Índia, e poucas pessoas sabem disso. Como eu mencionei, dos aeroportos sendo construídos, das ferrovias, você vai lá, você basicamente consegue desconectar todo o país por trem. E você tem trem-bala sendo construídos em todos os estados. Então você tem cidades inteligentes sendo construídas do zero na Índia. Você tem cidades ao redor de Nova Adélica que você falou, isso aqui é a Europa, isso aqui é a China. Que pessoas não imaginam, tem aquela visão da Índia, daquela coisa mais arcaica, mas está mudando. que aconteceu na Índia. É o mesmo da China. É o mesmo processo que aconteceu na China. É o milagre econômico. Então ele tende a ser igual, se não maior do que aconteceu. Então a gente precisa... Ele é muito rápido. A gente precisa conversar mais sobre isso. Nós precisamos entrar no mercado indiano agora. Uma coisa que o embaixador indiano sempre fala, que ele menciona que ele não entende por que não tem um empresário de açaí. Eu sempre falo disso. Ele não tem um empresário de açaí na Índia. Eles adoram, eles adoram açaí brasileira. Todos que vêm aqui para o Brasil, eles querem açaí todo dia. Só que não tem um empresário que pegou, foi para a Índia e investiu em açaí, em distribuição de açaí. Eles querem as frutas brasileiras. O Paulo está falando direto contigo que produz o açaí no Pará ou em outros estados do país e que podem usar essa plataforma do Rio de Janeiro para alcançar a Índia. Então, você que está ouvindo, que tem o açaí, vem conversar com o RJ+, acessa aqui a Associação Comercial do Rio de Janeiro e nós vamos te ajudar a fazer essa conexão. Por quê? O Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial, tem uma missão. Melhorar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e o do Brasil através do Estado do Rio de Janeiro como é a visão do indiano que entende, assim como outras nações que entendem o Rio de Janeiro como essa natural plataforma de negócios da América Latina. Use essa plataforma que ela está disponível para você. E vou agregar mais, vou agregar mais. O empresário que tiver interesse do mercado indiano tanto para comprar, para vender, para buscar oportunidades, porque é um novo mercado, você tem tecnologias lá que você não encontra na Europa, na China ou nos Estados Unidos. Então, você pode ser o primeiro a trazer essa distribuição, você pode ser o primeiro a trazer esse produto ou essa tecnologia, sem contar das outras diversas áreas. Mas o que a Câmara de Comércio hoje pode ajudar o empresário que está nos assistindo? Nós fazemos de A a Z. Nós somos uma Câmara que estamos em 10 estados diferentes, temos três escritórios na Índia, estamos em expansão e nós damos toda a assistência do A a Z. Por exemplo, eu quero saber um pouquinho mais do mercado indiano, se cabe eu vender fruta, vender suco, polpa, maquinário, importar o que for. Quero trazer peça pronta, camiseta da Índia, quero baratear o meu custo. Nós fazemos a inteligência de mercado, pesquisa de mercado, concorrência, precificação. Fazemos várias missões, então aproveite essa oportunidade do dia 15 de março para fazer a missão e poder conhecer. E também trabalhamos desde a parte legal, da parte de consultoria, a parte fiscal, viagens de negócios, intermediação de negócios, te colocamos, podemos identificar compradores, vendedores, então a Câmara faz esse trabalho de colocar os dois na mesa e não só buscar e colocar na mesa. O mais importante quando você faz uma feira ou quando você faz uma reunião de negócios é a continuidade. nós damos essa continuidade. Se você não fala inglês, não tem problema, nós temos os tradutores, as pessoas locais na Índia que conhecem a cultura, que conhecem a etiqueta de negócios, que isso ajuda no fim do dia para que esse negócio dê continuidade. Então pode nos procurar, saiba um pouquinho como fazer parte, ser um associado da Câmara, que nós damos todo o suporte de ASE, o que você precisar, nós temos tanto no Brasil quanto na Índia. Bacana. Aqui vocês ficam sediados onde? aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ali na Rua México. Rua México. Rua México. Pelo menos o endereço que vocês me levaram foi na Rua México. É na Rua México. Porque o que acontece, a nossa Câmara Nacional está em São Paulo, ela foi estabelecida em São Paulo, que eu sou metade mineiro e eu sou metade paulista. São um pouquinho dos dois. Nós estamos com a Câmara Nacional. Para adoção, pode ser carioca também. É isso, só me adotar aí. Vamos ver se alguém me adota. Mas no caso, o que acontece? Estamos no estado de São Paulo, Santa Catarina, aqui no Rio de Janeiro com a nossa equipe, em franca expansão. Estamos finalizando a parte de estruturação do Rio de Janeiro. Vamos adorar. Vai ser um prazer trabalhar em conjunto aqui com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a AJ+. Queremos realmente fomentar o estado. Então existem oportunidades de investimento direto, de PPP, vários projetos que o RM está fazendo. É um dos motivos de nós estarmos indo à Índia. São bancos, fundos de investimento e hoje a Índia está com 1,46 bi, se eu não me engano, para esse tipo de investimento. Então precisamos apresentar os projetos aqui da região metropolitana, precisamos apresentar as oportunidades de negócio e também as oportunidades de desenvolvimento para que isso aconteça. agora que está o RM, está funcionando, existe esse planejamento, existem esses projetos, vamos buscar. Bacana, bacana. Maurício, você falou ali de um monte de oportunidades, o Paulo traz essa potencial e muito bem-vindo à parceria da Índia. Como é que você vê esse cenário, esse momento novo de Rio de Janeiro? Porque eu acho que a gente tem que olhar para frente. como é que você vê o Rio de Janeiro a partir desse momento, dessa conexão com a Índia, esse momento do G20, esse momento do B20? Qual é a sua expectativa? Então, eu acho que, sem dúvida, esses catalisadores são sensacionais. Essa oportunidade de estar começando a conhecer um pouco mais e a desenvolver um trabalho com a Câmara, ela surgiu exatamente do G20. Então, a gente tem aí um G20 que veio de uma condução, de uma presidência da Índia, muito bem conduzido. Deixaram um legado de planejamento muito bem estruturado e com a parte de sustentabilidade muito bem acertada para o Brasil, que atualmente gere isso. nós temos aí o G20 ao longo desse ano tem um calendário montado e aí em parceria tanto o governo federal como o estado do Rio de Janeiro com a cidade do Rio de Janeiro que vai ser a cidade anfitriã da principal reunião do G20. Mas, independente disso, ao longo do ano é uma série de calendários e de agendas que vão abranger não só o Rio de Janeiro, mas, inclusive, outras atividades pelo Brasil afora. Você tocou num ponto importante, Ricardo, ali atrás, que foi em relação ao tema de São Paulo e Rio de Janeiro. Não existe em nenhum lugar no mundo duas metrópoles tão próximas e do tamanho que as nossas como o Rio e São Paulo. Na verdade, se a gente hoje parar para pensar, não deveríamos ter uma rodovia, presidente Dutra. deveríamos ter uma avenida, presidente Dutra. Porque, para quem viaja de carro entre Rio e São Paulo, não existe mais área que não seja interconectada. Então, nós poderíamos, na verdade, ter hoje duas metrópoles interconectadas. Esse é um ponto importante. A gente tem conversado com outras federações, com outras regiões metropolitanas, especialmente a de São Paulo. Existe hoje um órgão, um órgão não, uma instituição chamada COSUD, que é o consórcio dos estados do Sudeste e do Sul, que se reúnem constantemente. Ela foi criada por conta da pandemia para poder agilizar as ações na pandemia, mas ela deu sequência e ela está olhando exatamente isso daí. Quais são os problemas que nós temos hoje que acabam afetando a todos nós, estados, e que nós poderíamos estar desenvolvendo políticas públicas de novo, de Estado. porque quando a gente fala nesse âmbito, a gente não consegue falar de política pública de governo. Porque a política pública de governo ela define só um governo, só um partido, e não é isso que o Brasil precisa. O que o Brasil precisa realmente são de políticas públicas de Estado. O que está acontecendo hoje com a Índia, que é o momento deles, só vai acontecer por conta de políticas públicas de Estado. tanto a China, ela deu certo por uma política de Estado, não de governo. É isso, e é isso que a gente precisa seguir. Acho que o nosso potencial é fantástico, aqui no Rio de Janeiro como um todo. Aí eu, falando um pouquinho de região metropolitana, e aí eu também vou já convidar aí, não só o centro de negócio, Ricardo, mas o Paulo aí a ter oportunidade de muito proximamente podemos trazer missões para cá também, e aí focar as características também municipais, porque os nossos municípios têm características muito interessantes. A gente tem dentro da região metropolitana, não preciso falar do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, todo mundo já sabe o potencial da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós temos cidades, por exemplo, como Mesquita, que é uma cidade amplamente conectada, onde todos os cidadãos estão conectados através do toque do celular hoje, com todos os serviços, e que é um laboratório de experiências fantásticas para essa área de tecnologia, principalmente de inteligência artificial que lá na Índia tem. A gente tem uma cidade como Maricá, que é uma cidade que está crescendo absurdamente, tem políticas públicas sociais sensacionais e também pode funcionar como um grande laboratório para diversas oportunidades. Nós temos aqui uma outra cidade como São Gonçalo, que tem uma população enorme, uma área enorme e que tem um planejamento muito bem feito, muito bem elaborado e que a gente precisa dar oportunidade deles apresentarem esse planejamento para diversas outras cidades. Nós temos, por exemplo, Seropédica, quando a gente fala de resíduo sólido, é uma cidade que vai crescer absurdamente em função das oportunidades que lá estão. Tem um distrito industrial que já tem empresas indianas, inclusive instaladas ali. Enfim, eu poderia falar de N outros municípios aqui da nossa região metropolitana e até do Estado como um todo. Mas eu acho que é isso aí que vai fazer a grande diferença. Eu diria até que reconhecer a importância das ações do governo do Estado do Rio de Janeiro porque é política de Estado e o gestor ele tem que ter essa visão. O RM não está acontecendo por vontade própria aqui. Ela é provocada, ela é provocada, foi provocada para que isso acontecesse e é o grande catalisador dos projetos viáveis e de longo prazo para realmente fazer uma consolidação do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então o IRM, o papel do IRM é de suma importância para dar um norte para os empresários porque precisa, os empresários, eles precisam entender o que o Estado pensa a longo prazo e o IRM vem desenvolvendo esse trabalho. Ednei, eu acho que muito importante e também vejo muito o lado positivo do IRM, já quero convidar o Maurício para estar aqui novamente porque você tem ideias extraordinárias e está pilotando uma ação muito importante para o nosso Estado, não tem como a gente pensar em um Estado diferente, melhor, sem um planejamento e o planejamento é fundamental. Então voltar aqui outras vezes é extremamente importante para você também, Paulo. É muito importante a gente estar amadurecendo junto com vocês nessa relação. Participar, né? Sim, e trazendo mais empresários. daqui a pouco a gente vai receber um milhão de e-mails aí na Associação Comercial, a nossa comunicação vai ter lá falando, nossa, eu faço o melhor a sair do mundo, ótimo, então é aquele que a gente vai ajudar a chegar na Índia. É montar missões também da Índia para o Brasil através... Sim, não, as missões e nós aqui no Centro de Negócios da Associação Comercial ajudarmos também, darmos o braço para o IRM dessa ação extraordinária que vocês estão fazendo para que a gente tangibilize negócios, tangibilize mais PPPs, traga mais investimentos para que as ações saiam do papel e dar visibilidade para elas. Porque muitas vezes o político ele não vê como importante porque quem os contrata são os cidadãos que não tem essa informação, não sabem que pode haver um eixo ferroviário no entorno da Baía de Guanabara conectando ele com o restante dessa região metropolitana e por sua vez a conexão da nossa metropolitana formando essa megalópole com São Paulo nessa Avenida Dutra Avenida Presidente Dutra Avenida Dutra do Quero Mais para que ele volte porque eu acho que tem muitos projetos que podem ser expostos aqui para que a gente traga mais PADS o que o Centro de Negócios ele tem uma missão o Centro de Negócios RJ Mais tem uma missão promover negócio no Estado e no Brasil através do Estado então e digo mais Ricardo a importância do RJ Mais Negócio com o podcast é dar voz e visibilidade ao trabalho de pessoas que realmente estejam realizando e fazendo como é o caso do IRM porque aquilo que a gente falou quem não é visto não é lembrado e às vezes o governo porque as pessoas é muito fácil você criticar é culpa do governo está assim por causa disso mas não vê o esforço aquilo que o Maurício disse no início não existe soluções simples para coisas complicadas então o IRM tem realmente feito um excelente trabalho e o RJ Mais Negócio através do podcast ele dá essa visibilidade para o trabalho público do setor público e do privado porque eles tem que andar em conjunto sem considerar Ednei que nós estamos aqui com 25 think tanks dentro da associação comercial do Rio de Janeiro então os problemas que são mais complexos nós temos um conselho de logística nós temos um conselho de meio ambiente de comunidade e os maiores todos os temas conhecedores dos temas participam desses conselhos então nós podemos somar bastante temos uma estrutura muito importante com voz ativa nacionalmente eu por exemplo presido um conselho de um segmento que eu participo que é o segmento de refrigeração e energia eu presido o conselho nacional tem outros tantos então estamos aqui prontos a colaborar em prol do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e do Brasil e você que está assistindo venha clique lá se inscreva no canal do RJ mais e aí vamos para as considerações finais Maurício em 30 segundos tá bom em 30 segundos bom primeiro agradecer a oportunidade Ricardo Ednei agradecer aqui ao Paulo com quem a gente está começando a interagir agora e criando um bom relacionamento e amizade e dizer o seguinte a missão do estado é essa é induzir é entender quais são os nossos desafios planejar quais são as soluções e induzir para que essas soluções sejam concretizadas e aí é fundamental a participação privada porque o estado não tem capacidade de investir infinitamente e é fundamental para o lado do empresário que ele tenha exatamente o que você falou a garantia e a certeza de que ele vai investir em algo que vai ter continuidade que vai ser perene essa insegurança jurídica ela precisa acabar e aqui no Rio de Janeiro a gente tem tido só exemplos de boas práticas nesses últimos anos então a gente deu o exemplo da concessão de saneamento e de vários outros processos que estão seguindo nessa linha e para você Paulo queria aproveitar e pedir o seguinte e leve essa mensagem para o empresário indiano para a sociedade indiana para o governo indiano que aqui no Rio de Janeiro nós temos realmente um ambiente propício a troca de informações a troca de experiências a receber investimentos a também quem sabe poder fazer investimentos e principalmente essa característica que você falou do povo indiano ela é também uma característica nossa aqui no Rio de Janeiro aliás não só do povo carioca mas do povo fluminense de uma maneira geral a gente também aqui recebe muito bem a todos que chegam e a gente gosta muito disso sempre com uma cervejinha no final do dia mas a gente tem a saber você não pode churrasquinha nesse caso pode a cachaça porque a cachaça do Rio de Janeiro é muito importante nós vamos conversar aqui sobre a cachaça do Rio de Janeiro então a ser uma demanda muito grande pela cachaça brasileira então ótimo já vamos aproveitar vamos ter um podcast aqui vamos conversar sobre isso levar nessa missão já uma mala cheia de cachaça para contaminar os corações indianos só que nós não podemos beber corações e mentes então Paulo faz aí suas considerações finais primeiro obviamente agradecer essa oportunidade o convite o RJ mais a Associação Comercial acho que é uma parceria que se inicia que vem muito provavelmente com certeza vai dar muito frutos nós já temos algumas missões de indianos planejadas para vir no meio do ano com certeza aqui é um local que vamos trazê-los vamos conectar o empresariado do Rio de Janeiro da região metropolitana do estado para também a Índia poder mostrar as oportunidades que existem lá e também mostrar o que nós temos a oferecer seja produto seja serviço seja projetos seja investimento eu acho que essa conexão o olho no olho é muito importante hoje em dia você tem as tecnologias que nos conecta que nos facilita mas no fim do dia olhar no olho apertar a mão é assim que se faz negócios grandes negócios acontecem dessa forma então acho que nessa nossa acho que vai até provocar né Maurício na nossa volta de março vamos fazer outro podcast falar como foi e já planejar essa vinda dos indianos que nós já temos um grupo grande se não me engano de 30 a 35 que vão vir aqui ao Brasil e o Rio de Janeiro como foi falado tem que ser a porta de entrada bacana brigadíssimo eu diria para encerrar é que a associação comercial ela é é uma converge né os empresários e fomenta o desenvolvimento como um braço da iniciativa pública né do trabalho público como vem fazendo o governo do estado através do IRM que é criando oportunidades de negócio com sustentabilidade com estudo com planejamento e mostra o prato para né para o o cardápio para o empresário o menu para o empresário e fala olha está aqui venha porque o estado realmente ele cria essa oportunidade a segurança jurídica que o Maurício falou é fundamental e isso o estado do Rio de Janeiro tem essa preocupação e está fazendo e isso é importante também para que nós consigamos atrair o investimento de fora porque o indiano possa chegar aqui tranquilamente sabendo que tem segurança jurídica sabendo que com empresas sérias que fazem parte com empresas sérias sabendo que tem associação comercial como um suporte empresarial e de apoio para quando eles vierem eles tem essa conexão com o ente público enfim com a iniciativa privada só complementando aqui para fechar né a gente quer fechar mas não consegue fechar mas eu já vou abrir também a disponibilidade porque nós temos câmaras de comércio aqui dentro da associação comercial e nós temos espaço aqui dentro como eu falei nós temos 15 andares no prédio temos espaço para que os indianos que queiram experimentar o mercado brasileiro através do Rio de Janeiro possam vir se instalar num soft landing num espaço sem muita burocracia se instalar participar do mercado aqui durante seis meses um ano avaliando fazendo negócios no Brasil bem próximo e avaliando qual é a melhor forma de participar desse mercado então já leva esse recado lá e nós estamos aqui excelente de braços abertos muito obrigado obrigado a vocês adiante que agradece vai lá curte aperta o sininho se inscreve no canal e vem conosco tem muito mais aí pela frente o Rio de Janeiro é muito mais nós temos um estado maravilhoso e de braços abertos aqui para você do Brasil e para você da Índia e de todos os países que querem fazer bons negócios e de todos os países